Amigos internautas, vocês que nos acompanham aqui no site desde agosto do ano passado, estou aqui para anunciar mais um grande projeto, não é o maior da temporada, porque a nossa equipe está sempre em constante transformação, procurando sempre o melhor, mas sem dúvida alguma é o nosso xodó. O livro que vai contar a história dos 90 anos de Figueirense Havaí. Figueirense 1921, Havaí de 1923. O primeiro clássico foi no dia 13 de abril de 1924. Nós estamos ainda no mês de abril, no último dia 13, a dupla completou 90 anos de rivalidade. Temos uma equipe grande já trabalhando nesse projeto, vamos buscar parceiros comerciais, ajuda também dos nossos grandes clubes, Figueirense Havaí, presidente Brilhinger, presidente Newton Macedo, as equipes de marketing, que são fantásticas de cada clube. Enfim, é um trabalho a muitas mãos. Quando vai ser lançado não se sabe ainda, mas já nasceu campeão. Temos apoiadores antes mesmo do livro já começar a ser produzido, com entrevistas, fotos, histórias dos 90 anos de confronto. Um dos parceiros nossos, nos dando uma arrancada boa, é a Futebol Mania. Então, um abraço ao empresário Eduardo Becker. Obrigado por confiar no nosso trabalho, ceder o uniforme completo do Figueirense e o uniforme completo do Havaí Futebol Clube. Constantemente estaremos aqui no site trazendo mais informações. Lembrando que em outubro de 2012 lançamos o livro sobre o estádio Adolfo Konder, Futebol, o jogo da memória, um estádio no coração da cidade. E em 2013, novembro, lançamos um jogo inesquecível, o único jogo do Rei Pelé em Florianópolis, em 15 de agosto de 1972. Então, vem novidades por aí.